Um vídeo sobre Notion aqui, eu vou mostrar hoje como é que eu faço atividades recorrentes no Notion. Uma das coisas que eu senti mais falta quando eu migrei de outros sistemas, e futuramente eu vou falar dessa minha trajetória e quais os sistemas que eu já usei e por que eu fiz essa migração, mas quando eu fiz essa migração, uma das coisas que eu senti mais falta foram as atividades recorrentes, ou seja, atividades que eu tenho que repetir de tempos em tempos, dentro de um determinado espaço de tempo, essa atividade se realiza novamente e novamente, por exemplo, sei lá, você pode lavar roupa uma vez por semana, você pode ter uma certa atividade que você faz periodicamente, por exemplo, eu tenho meu planejamento semanal, eu faço sempre no sábado, no final do dia, eu tenho uma checagem financeira que ocorre também periodicamente, uma revisão semanal, eu tenho atividade do meu trabalho que eu tenho que fazer, elaborar materiais periódicos toda semana, ou às vezes uma vez por mês, e por aí vai. E essas atividades é muito mais fácil se elas já estiverem criadas para você só fazer uma recorrência, ela só entrar de novo no seu sistema, ao invés de toda vez que você tiver que vir aqui e digitar uma nova tarefa, sei lá, atividade recorrente 1, por exemplo, então toda semana eu vou vir aqui e digitar atividade recorrente, e botar as mesmas caixinhas aqui, prioridade mínima, e marcar tudo, para então eu poder realizar ela quando o momento chegar. Não. Como é que eu faço para ter essas atividades recorrentes aqui no Notion? Uma forma que eu já vi sendo usada e já testei, mas não funciona muito bem para o sistema gamificado, que é o que eu uso, que é o que eu prefiro, é o sistema do Thomas Frank, vocês podem pesquisar aí por ele no YouTube, Thomas Frank é um YouTuber norte-americano, e aí ele tem dentro do banco de dados aqui de tarefa deles uma coluna para você dizer se a atividade é recorrente, depois tem uma para você dizer quanto tempo que ela recorre, então se é de dois em dois dias, se é de sete em sete dias e por aí vai, sabe? Só que isso deixa o sistema bem mais complexo, e uma coisa que eu tento é tentar ao máximo deixar ele o mais simples possível, e quando eu falo simples não quer dizer simples da forma mais de design simples ou o sistema propriamente ser simples, mas de eu ter que inserir o mínimo possível, de eu ter que passar o tempo o mínimo possível inserir informação, então se tiverem muitas colunas e muitas coisas para eu digitar, ele já não é um sistema simples, ele vai me requerer muito tempo e eu vou acabar abandonando ele com o passar do tempo, se não for algo que se ajuste na minha rotina, e para mim não se ajusta, se eu tiver que fazer muita coisa, muito preenchimento, ele não se ajusta, por isso que eu desenvolvi esse, adaptei esse sistema gamificado para ser só esses atributos aqui, super simples, que eu faço super rápido se eu precisar inserir uma atividade nova. Então para mim não funcionou muito bem esse sistema, porque tinha muita coisa de mudar a data, de trocar o número da recorrência, de adicionar uma coluna aqui, outra colar, e como eu falei, para o sistema gamificado não funciona, por quê? Porque no sistema gamificado a gente coloca aqui uma data de feito, terminou a atividade, ele vai calcular os pontos que eu ganhei para aquela atividade, se eu tiver uma coluna aqui dizendo recorrente, o sistema não vai reconhecer que essa atividade vai ser feita uma, duas, três, quatro vezes no mês, ele vai dar o ponto daquela atividade só e acabou, entendeu? Então eu tive que arranjar uma outra técnica que se encaixasse nesse formato gamificado e que não me exigisse deixar o meu sistema tão complexo. E essa técnica que eu achei, ela já está embutida no Notion, eu só adaptei ela para cá, que é isso aqui, esses botões, então eu tenho botões aqui, no caso eu tenho atividade diária, atividades semanais e atividades mensais. Inclusive, deixa eu colocar aqui as atividades diárias, que são o quê? Eu tenho um YouTube vídeo e eu tenho um check-up financeiro. Todas as minhas atividades, elas vêm aqui com o inbox, por quê? Porque se eu precisar mudar alguma data e alguma coisa, eu posso só vir aqui no meu inbox, que é a minha caixa de entrada, e ver todas as atividades que estão pendentes de alguma ação para serem organizadas. E no caso aqui, o YouTube vídeo, estou gravando ele agora, não precisa ser necessariamente uma gravação de um vídeo, eu só coloquei aqui um título geral, pode ser a gravação de um vídeo, edição, pode ser fazer alguma coisa relacionada ao vídeo do YouTube, né? Tem uma checklist que eu sigo, isso aqui é só para indicar que eu tenho alguma atividade do YouTube para ser feita todo dia, para que vocês recebam o conteúdo e os templates e esse tipo de coisa. Então, está sendo feito, então eu já vou marcar ela aqui como feita, e eu posso tirar ela do meu sistema, certo? Além disso, tem também esse check-up financeiro, que é o quê? Eu falei no meu último vídeo sobre os meus hábitos diários, e aí eu aumentei aqui os meus hábitos, deixa eu voltar para eles aqui, e eu adicionei uma checagem financeira, por quê? Eu fazia sempre uma checagem semanal, eu substituía essa checagem semanal por um registro diário. Então, em vez de todo final de semana eu pegar os comprovantes e ajustar o meu sistema, agora todo dia, no final do dia, no final da noite, antes de eu finalizar meu planejamento diário, eu vou lá e coloco, olha, hoje eu fiz tal compra, tal compra, tal compra, e já deixo o meu sistema pronto. Então, isso me evita ter que fazer aquela checagem lá, e apesar de eu ter que fazer agora todo dia, ele me impede de perder algum comprovante, eu esqueci de alguma coisa que eu fiz, que eu comprei, ou alguma bobagem que eu gastei, e isso me poupa muita dor de cabeça, porque às vezes, né, comprovantes se perdem, às vezes você esquece que você fez um lanche extra naquele outro dia, e aí isso não entra no seu sistema, e aí quando você vai fazer o balanço novo na semana, eu ficava maluca, porque, meu Deus do céu, onde é que sumiu esse dinheiro que eu não sei, e aí depois eu tinha que lembrar, ah, eu gastei em tal coisa que não estava planejado naquele dia, eu precisei comprar uma garrafa de água, ou enfim, né, essas coisas acontecem. E se eu fizer isso no dia, eu lembro exatamente o que eu fiz naquele dia, já vai estar tudo registrado, né, então, foi um trabalho que foi dividido, na verdade, durante a semana, para evitar essas dores de cabeça lá no final. E aí, esse check-up financeiro aqui está na minha lista diária, por quê? Porque aí todo dia eu lembro de vir aqui e fazer esse check-up financeiro. Mas, na verdade, eu vou até cancelar aqui, ó, por quê? Porque isso era antes de eu botar ele aqui no meu sistema de hábitos, e aí eu ainda não troquei aqui embaixo, nos botões. E aí, ó, era justamente isso, eu crio os botões para eles gerarem automaticamente essas atividades, e aí ele gerando automaticamente essas atividades, eu só preciso pegar elas e arrastar ali para cima. Então, vamos dizer, ó, que eu gere novamente aqui, ó, eu clico no botão, meu botão está criado, eu vou ensinar vocês a criar esses botões. E aí, ó, ele gerou aqui as minhas atividades, só o que eu vou fazer é copiar eles, ó, selecionei e vou arrastar lá para o meu sistema, vou botar eles aqui. Eu sempre coloco cancelar, porque aí ele mantém, né, os... o arranjo por data aqui que eu coloquei. Não quero fazer isso, então vou só deletar. E aí é para isso que serve, então, nas minhas atividades semanais, ó, se eu clicar aqui na engrenagem eu consigo ver o que eu já tenho planejado. Então, eu tenho aqui, ó, atividades que se repetem toda semana, e aí quando chegar o dia do meu planejamento semanal, eu só clico no meu botão, ele vai gerar todas as atividades, eu arrasto elas aqui para o meu sistema e só mudo as datas. Aí só ocorre na terça, outro na quarta, outro na quinta e por aí vai. Tá? Então, esse é o meu sistema de recorrência, por enquanto, pelo menos enquanto a promessa do Notion de colocar algum sistema de recorrência não entra aqui, né? Então, esse é a minha alternativa. Como você cria esses botões? Eu tenho aqui, né, como eu falei, mês, semana e dia. Tem atividades específicas para cada um desses. Nas minhas atividades diárias, eu tenho essa do check-up financeiro, que eu já transformei em hábito, então não precisa mais estar aqui, né? Eu já ganho os pontos dele lá em hábito. Então, eu vou fechar aqui. E é o seguinte, você vai criar, né? Tá aqui, ó, uma linha em branco, você vai barra invertida e você vai digitar button. Aqui, ó, template button. Então, ele vai criar um botão de template, que é justamente esse botão de template que a gente tem aqui. Ele tem os pré-definições, o the letter C to do. Eu posso vir aqui e colocar um nome. Então, eu sempre gosto de botar emojis nas coisas. Eu acho que fica bonitinho. Então, vou chamar aqui de botão teste, tá? Para eu ensinar para vocês. Uma dica super importante aqui nessa dos botões. Quando você cria um botão no Notion com algum template aqui dentro, se os templates que você botar aqui dentro, né? Dessa parte aqui, para ele gerar toda vez que você apertar o botão. Se forem páginas, que é o meu caso, ó, se eu abrir aqui o meu de mês, eu tenho páginas, que são o que eu vou arrastar aqui, ó, para as minhas atividades. Se forem páginas e a minha página estiver aqui na primeira linha desse template, ele vai começar, depois que eu clicar no botão, ele já vai abrir aquela primeira página. Então, é por isso que se eu abrir os meus templates aqui, ó, você vai ver que tem sempre uma linha em branco em todos eles, antes de eu começar as páginas do template. É só para, na hora que eu clicar no meu botão, ele não abrir nenhuma página. Ele só gerar as páginas aqui em baixo junto com uma linha em branco. Essa linha em branco, depois eu deleto, eu ignoro ela, tá? Ela não é útil. É só realmente para isso, para ele não ficar abrindo páginas, senão eu tenho que voltar para a minha página inicial, para poder fazer as minhas, né, arrastar as minhas atividades e coisa do tipo. E isso é atrito no sistema produtivo. Então, coloquem sempre essa linha aqui. A menos, é claro, né, de que vocês estejam criando listas, checklist. Se eu abrir essa daqui, ó, é uma checklist da minha mochila. Então, quais são as coisas que eu tenho que ter na minha mochila quando eu vou arrumar a minha bolsa em um certo momento? Geralmente, a minha bolsa já está toda certinha, eu só tenho que botar, né, as coisas que eu tiro, tipo o celular, a minha agenda e coisa desse tipo. Mas, se eu precisar fazer uma troca de mochila, se eu precisar fazer uma arrumação na minha mochila, eu sei exatamente o que é que eu tenho que botar nela para eu não esquecer de nada, porque sempre é bem capaz de esquecer. E tem, ó, apesar da minha mochila ser pequenininha, tem um monte de coisa nela. E aí, ó, ele não são páginas, é só realmente uma checklist. Então, nesse caso, eu não preciso botar nenhuma linha, porque, como não é página, ele não vai abrir página nenhuma, né, ele só vai gerar checklist e acabou. Então, essa é uma boa dica aí da linha em branco, caso você precise. Então, aqui temos o meu botão teste. E aí, como é que eu crio as páginas para elas já virem assim, ó, nesse formatinho? Porque, veja só, se eu abrir aqui, por exemplo, a minha atividade diária, eu tenho o quê, né? Agora eu deixei só a atividade do vídeo e do YouTube por enquanto, que talvez eu vá transformar em hábito também, então ela vai sumir daqui e eu vou estar sem atividades diárias. Mas, ó, gerei a atividade diária. Se eu puxar essa atividade diária, eu trouxe ela para cá, né, não modifico nada. Veja que ela já está, ó, com a categoria média, né, uma prioridade média para mim. E agora eu vou incluir aqui, ó, o... A página que é... Ela é parte de um objetivo meu, que é manter o meu canal no YouTube ativo. Essa aqui não estava colocada. Então, eu vou aproveitar que eu estou ensinando vocês e vou editar lá o meu sistema justamente para isso, ó. Eu posso arrastar a qualquer momento as minhas páginas de um banco de dados para fora, e aí, quando eu ponho ela aqui fora, ela vira uma página comum. Só que, se eu quiser colocar ela de volta aqui dentro, ela vai manter todas as propriedades que ela tinha, ou as tags, ou a prioridade, tudo vai manter. Então, o que é que eu faço para criar os meus botões? Eu vou sempre criar eles aqui, ó, as páginas, as atividades que são recorrentes, eu crio aqui, e aí, ó, ele vai criar na minha data de hoje mesmo. Não tenho o que fazer. O que é que eu posso fazer para ele não criar na data de hoje? Crio ela aqui no Inbox. O que quer dizer que eu faço o quê, ó? Se eu arrastar isso aqui para o meu Inbox, eu posso tirar essa data e vir para cá. Que é justamente o que eu faço. Em vez de eu arrastar ela para o hoje, ou para o amanhã, ou para qual que for, eu sempre abro a minha Inbox e arrasto ela para cá, porque aí ela vem sem as datas, e eu só tenho a lista de tarefas semanais, e aí eu defino, olha, essa é na segunda, essa é na quarta, essa é na quinta, e por aí vai, tá? Então, aqui, ó, eu tenho ela definida, eu vou editar o meu botão aqui, como? Eu vou deletar essa, porque, né, acabei de editá-la, e vou botar essa aqui dentro, pronto. Agora, eu fecho e eu tenho a minha nova atividade aqui. Vamos criar algumas para eu botar ali no meu botão de teste? Então, eu tenho a minha atividade 1, são só exemplos, então eu não vou focar em nada aqui, né? Vou botar uma prioridade qualquer. Vamos ter também a atividade 2. E essa aqui agora já vai ser uma prioridade média. Pronto, então prestem atenção nessas definições que a gente fez. Estão todas com Inbox, prioridade mínima, prioridade média. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Você vai arrastar aqui, ó, não precisa selecionar tudo, não, só basta você garantir que tem, né, as duas linhas com alguma seleção, e aí você vai arrastar aqui para baixo. Pode arrastar direto já para o seu, a sua área, ó, aqui do botão. Nesse caso, eu arrastei a atividade 1, vamos arrastar a atividade 2. Como é que você faria para arrastar as duas atividades ao mesmo tempo? Você tem que primeiro tirar elas daqui. Então, eu geralmente tiro aqui para baixo mesmo. Quando elas estiverem aqui embaixo, aí você seleciona as duas, e agora ele vai arrastar todas as que você selecionou. Tirar do banco de dados, ele só arrasta uma por vez. Então, eu geralmente arrasto ali para baixo, e, ó, agora eu estou com elas duas aqui. Tenho meu botão de teste, terminei tudo, fechar. Agora, se eu clicar no meu botão de teste, ó, ele gerou essas duas atividades. O que é que eu faço? Eu venho aqui, seleciono só elas duas, depois eu posso deletar aquele espacinho branco que ele gerou. Arrastei para cá, ó, mesmas prioridades, mínima e média, para um, a mínima, para dois, a média que a gente tinha criado antes. Então, esse botão é ótimo, e toda semana, se eu quiser, todo mês, todo, a cada dois dias, não sei qual a frequência que vocês quiserem usar, eu clico aqui nesse botão e arrasto para lá. Inclusive, eu vou até trocar esses botões, eles estão muito embaixo aqui, bota eles aqui logo embaixo do meu, das minhas atividades, porque ele gera, eu já arrasto aqui para cima direto. Inclusive, eu vou fazer isso agora mesmo, né? Para a gente ser produtivo. Então, ó, eu ponho aqui, e na hora que eu decidi gerar, ó, aperto no botão de novo, ele já aparece aqui, bem mais rápido, né? Do que eu ficar arrastando ali de baixo. Deixa eu vir aqui, ó, selecionei as duas, arrastei, de novo, ó, ele repetiu a atividade, mesmas prioridades, posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Como era só um teste, eu vou deletar isso aqui, porque não precisa estar no meu sistema. Eu vou deletar também esse botão, porque ele não precisa estar no meu sistema. E aí, ó, eu criei aqui esses botões para me ajudar com isso, para fazer uma... um sistema de atividades recorrentes. Pode ajudar vocês também. Então, criem aí os botões que vocês acharem pertinentes para vocês. Eu tinha deixado eles lá embaixo justamente por design. Vocês sabem que eu sou apaixonada por deixar as coisas claras, simples e de fácil visualização. Esses botões aqui, eles ficam só do lado. Eu não consigo, tipo, criar, ele vai criar uma coluna super grande, então eu tenho que acabar deixando eles, os três aqui. Eu vou achar uma solução de design para esse negócio eventualmente. A gente vai descobrir. Vamos lá. Mas, por enquanto, era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje para vocês. Aproveitem essa ferramenta dos botões de template. Não precisa ser só para atividades recorrentes. Pode ser para qualquer tipo de coisa que você repete. Então, por exemplo, deixa eu vir aqui nos meus templates. E aí eu tenho todos os templates que eu já criei, que eu estou trabalhando. Então, tem alguns aqui diferentes que vocês vão ver em breve aqui no canal. Tenho aqui template de botões. Eu tenho um template especial aqui que eu não estou usando ele no momento, mas é de criação de cursos. Então, o que eu uso para minhas criações de cursos? Eu tenho toda uma base de dados desenhado. Então, ele está bem complexo aqui. Não é uma atividade recorrente, mas toda vez que eu quiser criar um curso, quiser criar um produto, eu tenho aqui todas as definições. Para eles, eu só preciso preencher. Por que eu fiz isso? Porque eu uso um sistema para criar esses cursos, esses produtos digitais. E aí eu tenho que definir nome para esse produto, como é que ele vai ser, que tipo de problema ele está resolvendo. E aí, se toda vez eu tiver que criar esse mesmo banco de dados para cada um, isso vai me tomar tempo. Se eu já estiver pronto aqui, eu só preciso preencher com os dados para aquele novo produto que eu estou criando. Então, vocês podem fazer botões para o que vocês quiserem. Eu tenho até outros botões espalhados aqui no meu sistema que eu vou agregar todos eles ali na minha página de templates para eles estarem sempre de fácil acesso se eu precisar copiar um deles, inclusive. Esses aqui eu não vou botar porque não faz sentido. Essas atividades mensais, semanais e diárias, a depender do trabalho que eu estou fazendo, de como está a minha vida, eles vão mudar um pouco. Mas outros botões como aquele que eu mostrei dos produtos digitais, eles ficam lá nos templates para caso eu precisar deles copiar para algum lugar. Ok? Aproveitem aí essa dica, usem da forma que vocês acharem mais pertinente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos.